Conheci um homem pequeno mas de muita grandeza Daqueles que não dormem de luz acesa Apesar de pó, possuía muita riqueza Em momentos maus não mostrava tristeza Em seu coração morava a sua beleza Ao flatir sua presença fazia-se rir Transpirava alegria sem sua boca abrir Até faltam palavras para o definir Em que mesmo calado fazia-se ouvir Nunca mostrava o que estava a sentir Pela vida apaixonado e gostava de viver Apesar de trabalhar sua família nunca esquecer Daqueles homens que vivem e fazem crer E escondia o sofrimento para não fazer sofrer Abria os olhos a quem não queria ver E estar ao seu lado dava um grande prazer Os anos passam mas a saudade não sai Como esta canção mostra quem era meu pai A vida continua para além da lembrança Viverei uma vida boa Quem cego em frente alcança Mesmo doente vendia saúde O que era defeito passou a vir tudo Ao ver seus atos com muita atitude Mostrava-se forte daquela força que ilude Sua grande aflição nos preocupava Apesar de sabermos não valer de nada Com falta de ar já não falava Mas nem assim fraqueza mostrava Recebia a mim e outras visitas Minha mãe, minha irmã muito aflitas Sua partida já se esperava Mesmo assim não se acreditava Gostava muito vê-lo sofrer A sensação de meu pai perder O mundo tinha para contar mas não me ouviu Fechou seus olhos e sua alma subiu Os anos passam Mas a saudade não sai Com esta canção Mostra quem era meu pai A vida continua para além da lembrança Viverei uma vida boa Quem cego em frente alcança Apesar de sofrer Ele nunca chorou Apesar de esconder Tudo o que suportou A doença foi mais forte O céu estava a chamar Fechou os olhos de morte Para não mais acordar Os anos passam Mas a saudade não sai Com esta canção Mostra quem era meu pai A vida continua para além da lembrança Viverei uma vida boa Quem cego em frente alcança Os anos passam Mas a saudade não sai Com esta canção Mostra quem era meu pai A vida continua para além da lembrança Viverei uma vida boa Quem cego em frente alcança 到底 será sua Não sai Transcrição e Legendas Pedro Negri